de dezembro, né? E tem uma série de manifestações aí na mídia falando sobre ele, autoridades fazendo comentários muito bondosos sobre ele e tal, mas a gente tem uma série de informações que mostram que, na verdade, o Nelson Mandela foi um pouco, bastante construído pela mídia, um mito, um personagem, né? A gente tem um monte de informações aqui que mostram que não é bem assim como a mídia tem passado. O que que nós temos aí? É, eu acho que poderíamos começar, assim, só com uma pequena lista que existe das ações humanitárias do Nelson Mandela. Foi uma coisa que foi enviada pelo Facebook e eu dei uma conferida em outros sites e parece que isso daqui é verdade mesmo, né? Eu vou fazer uma bem rapidinho, só algumas das ações humanitárias que ele atuou na África do Sul. Em 81, foram dois carros-bombas que explodiram em Durban, que geraram seis mortos e trinta e quatro feridos. Em 83, um carro-bomba e um congestionamento de carros na Street Church, também creio que seja em Durban. Foram dezenove mortos e duzentos e sete feridos. Em 84, um carro-bomba em Durban, cinco mortos e vinte e sete feridos. De 85 a 87, Nelson Mandela mandou colocar pelo menos 150 minas terrestres em estados rurais, que vitimou 125 mortos, sendo que foram vítimas africanas, não foram os brancos ou qualquer outra espécie de raça, foram a própria população do local. Em 85, uma bomba no centro comercial de Amanzimotot, cinco mortos, incluindo três crianças e quarenta e um feridos. Em 86, foi uma bomba no bar de Magu, foram três mortos e sessenta e nove feridos. Em 86, uma bomba no tribunal de Newcastle, vinte e quatro feridos. Em 87, uma bomba no tribunal de Joanesburgo, três mortos e dez feridos. Em 87, um carro-bomba no centro de comando em Witz, foi um morto e sessenta e oito feridos. Em 88, uma bomba no banco de Roderport, quatro mortos e dezoito feridos. Em 88, de novo, duas bombas na unidade habitacional da polícia pretoriana, foram dois mortos e três feridos. Outra vez em 88, uma bomba no tribunal de magistrados, três mortos e nove feridos. Outra vez em 88, mais uma bomba no bar Benome e Wimp, uma morte e cinquenta e seis feridos. Outra vez, em 88, uma bomba no centro comercial, duas mortes e quarenta e dois feridos. E outro carro-bomba no Parque Elis, estádio de rugby. Foram duas mortes e trinta e sete feridos. Em 1980, o Nelson Mandela mandou colocar inúmeras bombas relógios nas redes de restaurantes WIP. Matou mais de noventa pessoas e mais um número, assim, não sabido de feridos. Alex, você esqueceu de falar, em 88, ele colocou uma bomba no fliperama Joanesburg, onde morreu um bebê e ficaram dez feridos. É, então, olha, já começamos bem falando sobre o Nelson Mandela, o Prêmio Nobel da Paz. É, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, na verdade, é mais por conta das companhias dele, né, da elite metacapitalista e comunista, do que por ser usado. É, então, agora a gente pode fazer alguns comentários sobre aquele artigo que a Graça traduziu, que saiu agora do Fernando Trujillo, sobre o verdadeiro Nelson Mandela. A gente levantou alguns pontos, né, e eu acho que seria interessante a gente poder falar sobre esses pontos levantados e também sobre outros assuntos aí, sobre o envolvimento dele com os The Beers, que é aquela empresa que controla o monopólio mundial de diamantes e esse envolvimento mesmo dele é profundo, tanto com o movimento revolucionário, quanto com os metacapitalistas, né. No ano de 2009, a ONU declarou o dia 18 de julho como o dia internacional de Nelson Mandela. Isso daí é uma amostra de que até que ponto o sistema pode fabricar um ídolo para as massas em cumplicidade com os meios de comunicação. Então, eu acredito, Alex, que, assim, o mundo praticamente só conhece esse Nelson Mandela bondoso, né, que resolveu a questão lá do Apartheid na África e por isso ganhou um Prêmio Nobel. Mas o que as pessoas não sabem é que a própria ONU e essas organizações metacapitalistas que estão por trás dele fizeram uma espécie de pacto, vamos chamar assim, para apagar todo o passado dele, onde ele praticou esses crimes todos que você leu no começo do programa e de maneira que quando a gente vai buscar é muito difícil encontrar alguma coisa que não seja louvando o trabalho magnífico dele, o pacificador que ele foi, o homem generoso, bondoso, um quase santo em vida, né. Não se encontra nada, não se divulga nada que não sejam essas boas ações dele, porque as mais não se encontram, essas foram apagadas, criaram um novo homem, criaram uma nova biografia para essa criatura, né. Então, eu acho que o objetivo desse programa aqui é mostrar às pessoas exatamente isso que não foi mostrado até então, né, porque como a gente viu pessoas decentes, boas, que não tem nada de comunista, que não apoiam nada disso, de repente está sendo luz e lamentando a morte dele, porque essas pessoas, eu acredito, não conhecem esse passado e como não são pessoas voltadas para a investigação, que tem outras atividades, como por exemplo o presidente Uribe, que é uma pessoa que dispensa comentários louvando a imagem dessa criatura e lamentando a morte dele. Ele não tem tempo de se ater a uma pesquisa mais aprofundada para descobrir essas coisas que a gente descobriu, né. O próprio Vaticano lançou uma nota como se fosse do Papa Francisco, é possível que ele tenha sido, mas por quê? Porque os assessores dele informaram isso, essas informações de que o Mandela era um homem bom, justo e que morreu e que o mundo chora por isso. O mundo inteiro está de luto, como eu vi há pouco tempo, né, nesses dias aí pela rede. Então, é preciso que a gente mostre agora o outro lado, que a ONU, sobretudo a ONU, com os seus Jorge Soros, os Rothschild e o Rockefeller, que tiveram o cuidado de apagar completamente para que o mundo não soubesse as patifarias, os crimes que ele cometeu, porque foi em conivência com toda essa gente, né. Exato. Isso aí é uma coisa interessante porque muita gente não se dá conta que o Mandela faz parte daquele grupo de elders, que inclusive faz, quem participa também é o Fernando Henrique Cardoso, o Jorge Soros, são pessoas que controlam a mídia e fazem, e controlam justamente a imagem dessas pessoas. E a gente não é de se espantar que essas mesmas pessoas e outros membros de governos ligados ao globalismo se tornem justamente heróis, até santos, né. A gente não pode duvidar que façam a mesma coisa com o Lula, por exemplo. É, o caso do Helder, a gente não pode esquecer que quem criou foi o Jorge Soros. Exato. Então, agora... É, sendo criados, né. É, a gente vê como uma coisa curiosa, né, como existia essa falsa polarização de esquerda, direita, sendo que ele é apoiado por esse pessoalmente capitalista, né, mas ele virou sendo em 88 na União Soviética, como símbolo revolucionário. É. É, a respeito dessa questão dele ser um símbolo revolucionário, é muito curioso e é muito significativo que ele tenha, o próprio Mandela tenha, quando saiu da prisão, a primeira pessoa que ele foi visitar foi Fidel Castro, né, e foi recebido, assim, com honras de chefe de Estado, com todo um aparato. E lá ele disse que Yasser Arafat, boa marca da África, e Fidel Castro eram companheiros de armas dele. Vejam só, né. E o próprio Fidel Castro esteve duas vezes na África do Sul e recebeu lá a ordem da boa esperança, uma comenda que levava a esse nome. Quer dizer, se alguém pode acreditar que Fidel Castro seja portador de alguma boa esperança, é melhor procurar o inferno como o lugar mais fresquinho da Terra, né. Realmente é de uma incoerência absurda. E não somente isso, como as Farc e o ELN também têm ele na conta de um grande revolucionário. Tanto que o ELN, o comandante do ELN, em junho emitiu uma nota muito grande, tem um artigo grande, enviando os votos de boa recuperação para ele e tal, quando ele ficou internado durante bastante tempo. E agora, ontem, as Farc emitiram uma nota também, lamentando a morte, lamentando a morte de Mandela, dizendo exatamente o seguinte, fazemos chegar ao povo sul-africano e ao Congresso Nacional Africano, que era o partido de Mandela, nossa sincera saudação de condolência neste momento de imensa dor. Os revolucionários do mundo aprendemos do exemplo de Mandiba, que era como chamavam ele, né. Então, quer dizer, eu acho que isso daí, mais claro do que isso, impossível, né. Ele, em 61, ele era líder do grupo terrorista chamado Congresso Nacional Africano, grupo responsável por assassinatos, bombas e roubos em lugares públicos. Então, a carreira dele como terrorista já vem desde 61, né, não foi uma coisa recente. Mandela foi culpado na época, declarado culpado por 150 atos de violência, e por essa razão. Em 63, foi encarcerado e sentenciado em 27 anos de prisão. O pessoal gosta muito de utilizar essa prisão do Mandela para poder criar toda essa áurea de como se ele fosse um cara, um dissidente político, né. Só que isso não parece ser muito verdade, por ele ser contra o Apartheid, né, que foi um absurdo o Apartheid, a gente, de forma alguma, apoia aquilo lá, foi uma coisa, uma excrescência, uma coisa totalmente fora da realidade. E cometeram muitos abusos contra a população negra, né. Mas, isso daí tanto não é verdade que o Mandela foi um preso político, que na mesma época tinha o bispo Desmond Tutu, que, entre outros, que também se opuseram ao sistema do Apartheid e nunca foram censurados ou encarcerados, né. Tanto que a própria Anistia Internacional não deu apoio ao Mandela, considerando a sentença justa. Então, você tem um aval da própria Anistia Internacional, considerando aquilo lá, foi uma prisão, realmente, de um criminoso. É, isso é uma coisa que as pessoas não... Se você for procurar as imagens do Mandela, assim, se vê muito, como a Graça falou também, do relacionamento dele com o terrorista, sempre ele ali tem muitas fotos dele abraçado com o Delcaro, com ele... O Gaddafi, né. Exatamente. Com o Gabi, né. É, e tem uma quantidade muito grande de fotos dele com aquela... com a mão fechada, né, com o cunho fechado, que é justamente o símbolo do comunismo, né. Exato. Tem uma série de fotos dele fazendo aquele símbolo como uma saudação, saudação comunista, mesmo fazendo a saudação para o povo e tal. Quer dizer, as próprias imagens dele se vê, ele já se trai ali, mostra que, na verdade, ele sempre teve essa opção pela... Tem aquela foto com o Joe Slovo, aquele comunista que foi para a época do Sul, ele era europeu, e tem aquela bandeira enorme da foice-martelo atrás ali, e ele, a mulher dele, a Winnie Mandela, esse Slovo com as mãos levantadas, os punhos cerrados, né, fechados, né. Exatamente. É, o punho cerrado, procurar as fotos dele, a gente vê que é... é um dos símbolos dele mesmo, da imagem dele, que não tem nada a ver com a imagem de pacifista, né. É. Então, mesmo depois de Liberto, a gente pode parar para ver que ele continuou apoiando o terrorismo, que ele não se arrependeu do tempo que ele ficou preso, e guardou um silêncio vergonhoso ante a matança dos boys na África, né. São os colonos brancos, né. Ele apoiou descaradamente, como a Graça havia comentado anteriormente, a ditadura de Cuba e chamou Cuba como um baluarte da liberdade e justiça. Ele apoiou o regime sangreto do ditador Robert Mugabe, apoiou o regime comunista chinês, e também tinha simpatia e apoio com o ditador Idi Amin, aquele fascínora que tinha em Uganda, que era canibal e fez atrocidades imensas lá, né. Se auto-coroou lá, né, como o imperador de Uganda, e isso é o mesmo da África, uma coisa assim. O ímã dela, que a gente tinha comentado agora, que estava lá com ele com a mãozinha fechada, também era a mesma laia dele de promover atos de terrorismo. Nos anos 80, ela realizou infames atividades contra seus opositores. Todo aquele que se opunha, o que ela queria, como ela estava comandando, ela não estava presa, era atado de pés, mãos, e depois queimados vivos entre pneus. Quer dizer, ele queimou, inclusive, muitos negros, né. Tem vários vídeos na internet que você vê o pessoal queimando lá, no meio dos pneus vivos ainda. Você vê, o pessoal lá do Mandela, foi quem criou o famoso micro-ondas, que é utilizado hoje em dia nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Medos dos narcotraficantes, dos terroristas aqui do Brasil, queimarem vivo suas vítimas, né. Método de execução. Cruel, né. Então vai contra toda essa áurea de vovô, bonzinho. O Congresso Nacional Africano, que tinha o Mandela como o líder supremo, foi uma organização terrorista culpada por inúmeros assassinatos e atentados contra a população civil. Mesmo quando eles cometeram perseguições mesmo racistas contra os brancos, porque não se justifica. Tudo bem que havia um sistema racista do apartheid lá na África do Sul, mas não justifica eles tomarem uma mesma atitude contra os brancos. Uma atitude dessa revela vingança, não é, Alex? Sim, exato. Porque se ele estava lutando contra essa segregação, contra essa diferença, como se fossem castas, não é? Os brancos eram uma casta superior e os negros uma casta inferior e ele estava lutando contra isso. Então qual seria o lógico se ele de fato fosse o pacifista que dizem que era? Era lutar para acabar com isso e deixar em nível de igualdade como de fato são pessoas iguais, tanto brancas, negras, amarelas, índias ou sei lá o quê. São seres humanos que merecem a mesma dignidade e mesmo respeito. Mas não, o que ele fez? Ele atacava os brancos da mesma forma como eles eram tratados, né? Não só os brancos como os negros, né? Porque ele perseguia as outras etnias, né? Então ele era extremamente racista. Exato. Isso é interessante porque a própria política de, a gente vê hoje em dia que essa ideia de racismo, né? A ideia de combate ao racismo, ela já é uma coisa, já historicamente, uma guerra racista mesmo, um acirramento do racismo, né? Através de um raciocínio de compensação, mais ou menos a lógica do Mandela, né? Compensação e assim, lutando para ver quem é o melhor, não é? Quem é o melhor, é branco ou é negro? Os brancos acham que são eles, os negros acham que são eles, então agora vamos lutar, em vez de procurar a igualdade humana. A humanidade é uma coisa só, né? É a raça humana, não tem a raça negra, branca, amarela, índia ou vermelha, sei lá. Não é cachorro, né? É raça de cachorro, né? Exatamente, não. É cachorro, né? É boi. Então, isso daí já mostra também o racismo da parte deles, né? De querer ficar competindo com o outro, em vez de procurar se nivelarem, se igualarem como linguais que são, não é? Sim. Quando o Mandela estava preso, o presidente da África do Sul ofereceu para ele a liberdade, caso ele renunciasse à violência, né? Mas ele nunca aceitou e mesmo depois de solto também, como eu havia repetido antes, falado antes, ele não renunciou à violência publicamente. O outro problema também que, tipo, é bem, assim, escancarado na África do Sul, porque o pessoal fala do Mandela, mas é mais ou menos como o Lula, né? Eles criam, polarizam em torno da imagem daquele cara, uma figura santa, e as mazelas do país ficam, tipo, para as baratas, né? Quando o Mandela assumiu o governo, depois daquilo, a África do Sul foi para o buraco. Era um país que tinha uma boa economia, tinha uma situação até que razoavelmente bem no cenário internacional, principalmente pela exploração de diamantes, né? De recursos naturais, mas ele arruinou a economia sul-africana e gerou um abismo social maior ainda do que havia na época do regime do Apartheid, mesmo sendo um absurdo. Enquanto ele continuou na regia, vivendo o botão... É, num luxo, né? Porque ele morava em mansão, né? Tanto que agora, se eu não me engano, eu ouvi alguma coisa que está tendo até disputa pela herança do cara na família. Pois é, e a história dos diamantes de sangue, hein, Alex? Era bom falar nisso, porque isso daí é uma coisa que ninguém sabe, né? E é o mais importante. Com certeza. O caso do diamante de sangue é o seguinte, ele foi conivente com a exploração sódida da indústria de diamantes da África do Sul. E na própria África, ele sempre trabalhou como uma espécie de porta-voz dos potentados que controlam esse monopólio mundial. O grupo é tanto que ele é um cara bem quisto aí nesse meio, que a De Beers, que é a maior empresa que existe, que controla o mercado mundial de diamantes, soltou uma notinha agora no dia 6 de dezembro, rendendo uma homenagem para um dos seus maiores colaboradores. A De Beers, só para poder fazer uma nota, ela foi fundada pelo Cecil Rhodes em 1888 e foi financiada na época pelo magnético dos diamantes Alfred Bate e pelo banco NM Hot Shields & Sons, sediado em Londres. Em 1927, Ernest Oppenheimer, associado ao banqueiro JP Morgan, fundaram a Anglo-América e entraram no negócio. Com esses potentados metacapitalistas, criaram um monopólio sobre a exploração global da indústria dos diamantes. Então, poxa, um cara que tem uma figura revolucionária, mais uma vez, está lá do lado dos caras do dinheiro. Que construíram, que foi quem construíram a imagem dele para o mundo inteiro, né? Exato. O Cecil Rhodes até, inclusive, é um dos caras que ele criou lá a Rodeza, né? Ele queria criar aquele país perfeito, né? Serviu até como modelo para esse projeto de nova ordem mundial. O envolvimento do Mandela na indústria dos diamantes e sua associação com o Harry Oppenheimer, descendente direto lá do Ernest Oppenheimer, que é o presidente da De Beers. Mandela trabalhou como uma espécie de porta-voz para essa empresa, porque começou a ter, com esse escândalo dos diamantes de sangue, né? Que gerou até a filme e tal, dessas guerras civis promovidas na África, essa miséria, essa desgraça toda promovida na África para ter a exploração desses recursos naturais, principalmente a extremamente rentável indústria dos diamantes. Várias organizações mundiais e governos tentaram esboçar um boicote contra esses diamantes africanos. E o Mandela já veio de primeira, assim, tudo bem se poderia falar, ele foi como um presidente da África do Sul, pensando realmente na economia do país e tal, né? Mas ele transcendeu um pouco isso, desse limite, e tomando mesmo uma atitude de porta-voz da empresa, sabe? Tentando justificar todos aqueles absurdos para poder manter o comércio desses diamantes que, boa parte, são ilegais, né? Então isso demonstra que a imagem dele toda de defensor dos direitos humanos acaba virando até um absurdo, porque ele está envolvido diretamente, dando esse apoio, né? Ele está envolvido diretamente nesse esquema sórdio, que é o que gera a maior exploração desgraça, miséria humana no continente africano. Isso parece até uma piada macabra, né, Alex? É uma piada macabra, né? Com certeza. Piada macabra, até porque a exploração e a carnificina que houve por trás desses diamantes, né? Em que ele posava de bonzinho, né, de defensor, enquanto que puxava toda a brasa para a sardinha dessa empresa, né? Dessa The Beers. Isso. Impressionante isso. Como é que as pessoas não sabem disso, né? É preciso que se saiba, poxa. E é curioso, porque segundo as denúncias e estudos que existem, mesmo internacionais, existem estudos assim precisos, que mostram que mais da metade desses diamantes são exportados ilegalmente, são contrabandeados, né? Então, é de falar, ah, não, o cara está defendendo para defender os interesses desses países. Talvez não está defendendo, porque isso não tem interesse nenhum do país. Na verdade é o seguinte, daí gera só miséria e desgraça, morte. Então, é mais uma vez, é mais um ícone desses incensados aí pelo sistema metacapitalista, da mídia metacapitalista, que promove todos esses barbarismos, esses absurdos, como no Brasil tem o Lula, né? O Lula é, assim, recebido em todos os lugares, é do Toro Noris Causa, é uma gracinha, é o cara, segundo Obama. Mas, enquanto no Brasil tem 70 mil mortos aqui, por cima se fala, né? Não sabe, assim, o valor é real mesmo, né? Ou então, as FARC na Colômbia e todo esse pessoal do Foro de São Paulo na América Latina, né? Pois é. É impressionante como a manipulação da mídia pode transformar uma pessoa, uma imagem de uma pessoa justamente no contrário da realidade, né? Pois é. E também, por exemplo, uma elite que é socialista, né? Exatamente. E se a lógica, a lógica é muito clara, né? Se você quer usar a lógica, se você vai buscar a verdade, é fácil de observar o seguinte, se uma dela tivesse realmente preocupado com a economia do país, ao favorecer essa extração dos diamantes, a África não teria a miséria que tem hoje, que continua, né? Pelo menos na área onde ele foi presidente, etc. Se ele estivesse lutando pelo seu povo, aquele povo teria uma condição de vida melhor. No entanto, quem foi que ficou de bem? Foi a empresa, as empresas para quem ele vendia o coisa, e ele particularmente. Ele pessoalmente, né? Que ficou bem, que morava numa mansão, com toda a segurança, com conforto e alimentação, que o povo não tinha. Exato. O povo não tem, o povo vive morrendo de fome, a miséria na África é conhecida por qualquer criança de colégio. É sofrido o negócio lá, e vai ser tão absurdo essa política racista que ele e esse CNA, que ele foi líder, aplicaram na África do Sul, que eles não somente atacavam pessoas brancas, mas em 2008 aconteceu uma série de assassinatos contra uma multidão de imigrantes de Moçambique, Malau e Zimbábue. Quer dizer, além desses caras apoiarem todas essas guerras civis, através desse comércio inescrupuloso e demoníaco de diamantes, eles continuavam fazendo a repressão no país, através desses grupos armados, esses grupos terroristas, que foram, se tornaram políticos, né? Mais ou menos o que está acontecendo agora com esses grupos terroristas do Foro de São Paulo, no caso da Colômbia, as Farc, com essa negociação de paz com o governo colombiano. Então, é realmente, como bem disse o Christian agora, a mídia transforma qualquer satanás, qualquer demônio num anjinho de candura. Isso tem que ficar bem marcado, né? Porque o poder da mídia é de transformar esses mitos em santos mesmo, figuras angelicais, né? Exato. A gente vê como... E aí você vai ver esses vagabundos de universidade aí dizendo que a África está na miséria por causa do capital, né? Essa elite aí que toda justamente aliada às piores ditaduras comunistas aí, sangrentes, né? E o pessoal diz que é o capitalismo o problema. Mas são justamente os metacapitalistas, o pessoal que investe pesado em revoluções aí pela América Latina, pelo mundo inteiro. Então, é uma distorção realmente essa, né? Pois é, eu acho até que também tem a ver o seguinte, a ONU tem aquele projeto de redução demográfica, né? Uma preocupação muito grande em que diz que já tem gente demais no mundo e que é preciso diminuir a quantidade de gente. Então, eu acho que esse plano aí com os diamantes da África, tem um pouco já que a ONU apoiou isso daí por trás também, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não, vamos deixar aquela gente toda morrer, a gente fica com os diamantes deles e deixa de morrerem de fome, assim diminuir a quantidade de gente no mundo, né? O Nelson Mandela foi responsável pela legalização do aborto na África do Sul e, em 1996, ele assinou a lei que legalizava o aborto. O Congresso tinha um comprometimento ideológico muito forte com a questão do aborto e um forte respaldo da Liga das Mulheres, a ANC, que estiveram por trás dessa legalização. A ANC teve por décadas uma aliança eleitoral e política com o Partido Comunista Africano, que era liderado pelo europeu Joey Slovo, o mesmo da foto com o Nelson Mandela e o Ine Mandela. É, você falou da ONU agora, Graça, lendo um trecho de um artigo do doutor Heitor de Paula, que ele faz um comentário que até o professor Lava havia comentado isso no debate com o Duguin. É, no debate não, no Nocaut, aquele do Duguin, né? Ele está falando justamente que esse Cecil Rhodes, que fundou a De Beers, que ajudou a criar todo esse mito do seu Nelson Mandela, ele foi fundador da Rodésia, ele ajudou com um grupo que ele fundou numa época, uma seita, ela se chamava The Round Table. Ele foi uma coisa que criou uma influência tão forte para criar a própria Liga das Nações, que foi acabar virando a própria ONU. Então, quer dizer, você vê que tudo isso tem um fio da merda, tem uma sequência, isso tem uma origem. Não são coisas, assim, esporádicas, ou teoria da conspiração, são coisas que são históricas, fatos históricos, que qualquer um pode confirmar sabendo buscar as origens, as fontes desses grupos, né? O interessante é que as pessoas percebem a história sendo feita justamente pelo modo como elas percebem pela mídia, mas isso não deixa de significar que os fatos estão sendo documentados da mesma forma e não são, ficam de fora. É só a mídia que não passa eles da forma como deve ser passada. É a espiral do silêncio, não é, Cristian? Porque fatos não podem ser desacontecidos, não é? Você não pode desacontecer um fato, o fato acontecer é um ponto. Está ali, alguém documentou e está lá a prova, não é? Claro. É, pode construir a curto prazo, mas a longo prazo eles vão aparecer, uma hora aparece. Vão aparecer, pesquisando, pesquisando você vai chegar ao ponto, né? Você vai encontrar o fundamento daquilo dali e vai encontrar a verdade, né? Claro. Uma coisa que falou aí, Graça, muito interessante, que é aquela ideia do controle populacional, né? Tem até um livro, agora não me lembro o nome do autor, que é o Ambientalista, que fala justamente isso. Fala que se a natalidade não diminuir, nós vamos ter que permitir o aumento da mortalidade. Então, com certeza, esses sanguinários aí, eles têm um papel importante nessa engenharia global aí, e a imagem deles de sanguinários também tem papel importante, né? Com certeza. Essa é mais uma operação de ocultação das grandes que acontece na mídia internacional. O caso do Mandela é um caso, dentre vários outros, né? Aconteceu com o Corpo de São Paulo, como acontece com o caso dos documentos do Barack Obama. Ou seja, essa própria ocultação, ela é uma operação de reengenharia social, que visa produzir novos fatos, ou seja, ocultar toda uma série, uma lista de crimes do sujeito, para valorizar justamente aquilo que ele simboliza. E o mais interessante é que mesmo pessoas que conhecem a biografia do cara, choram, ou glorificam o sujeito, que conhecem a biografia do cara. Ou seja, uma coisa é a população comum que não conhece, e fica sabendo apenas pela mídia o que ele representa. Agora, outro caso, são muitas pessoas, líderes revolucionários, líderes intelectuais de esquerda, que, mesmo conhecendo a biografia do cara, choram, se emocionam, mas não derramam uma lágrima, seja pelas vítimas dos crimes dele, seja pela miséria que ele produziu no seu próprio país, ou até mesmo aqui no caso do Brasil. E isso é interessante também pela questão dos dois pesos e duas medidas. Ou seja, quando o cara é um grande ícone da esquerda, por mais crimes que ele cometa, ele sempre consegue salvar e maquiar a biografia do cara. Agora, quando são lideranças e representantes da direita, líderes conservadores, etc., basta uma escorregadela do cara, e eles queimam ele para o resto da vida. É verdade. Os fins não se ficam com Deus. Mas aí também é porque é uma conivência com o pensamento, com as ações, não é, Isabel? Porque, veja bem, um fato que aconteceu ontem, ontem na Colômbia, as Farc, apesar de estar lá em Havana, nessa farsa de negociação de paz, ontem eles fizeram um ataque com dois carros de bomba, onde morreram sete pessoas, eu acho, eu não me recordo agora, e mais de vinte e tantas ficaram feridas, entre civis e militares. E o que é que o Santos fez, o traidor Juan Manuel Santos? Convocou todos os ex-presidentes da Colômbia para irem aos funerários de Mandela. Não derramou uma lágrima por essas vítimas, não reclamou das Farc pelo ataque, apesar de estarem tratando de paz. No entanto, o que é que ele fez? Vai lá, manda todos os presidentes, convocou o Uribe, quem foi mais? O Gaviria, enfim, todos os pastrana, convidou todos eles para irem para a África, render homenagens a Mandela, porque ele morreu. E as vítimas compatriotas dele, assassinadas cruelmente, de uma forma absurda, porque, eu não sei se vocês já viram, mas quando explode um carro-bomba ou uma bomba, você tem que juntar os fragmentos da pessoa. Eu já vi muitas fotos que é assim de partir o coração. Você não tem mais uma pessoa inteira, você tem pedaços dela. E ele não se condói com esse tipo de coisa, não. Ele continua achando que as Farc querem realmente a paz, está tudo muito bem, continua naquela farsa, naquela palhaçada, onde eles estão ali de férias, gozando de tudo que há de bom e do melhor, enquanto o povo colombiano. Aqui ele foi destinado, que escolheram ele para dirigir o país, está morrendo, morrendo aos poucos, e todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, eu tenho notícia de morte de ataque das Farc. No entanto, o que ele faz? Ele vai chorar um defunto que não tem nada a ver. E por quê? Porque eram terroristas como eles são. São amigos, existe uma conivência, eles choram os mortos deles e os outros que se danem. a coincidência nesses dois casos da Colômbia e da África do Sul. Na África do Sul, essa exploração absurda do diamante lá, dos minerais, dos recursos minerais que são abundantes lá, muito rentável. E na Colômbia, além do problema da coca, que é uma indústria muito rentável, também, se não me engano, existem outras indústrias lá, outras possibilidades de explorações de recursos naturais que também realmente devem interessar esses grupos. Eu queria só fazer um comentariozinho bem pequeno que, olha, eu também encontrei ali no site do Dr. Heitor de Paula que dá uma pequena explicação sobre esse grupo criado pelo Cecil Rhodes, que é o patrono lá, o criador lá do The Beers. Eu vou ler um trechinho bem curto. Que o Rond teve o grupo e foi fundado pelo Cecil Rhodes, né? E teve diversas reuniões de 1891 a 1903, onde o bilionário Cecil Rhodes, que enriquecera com as minas de ouro e diamante na África do Sul, deu seu nome ao país rhodésia, né? Hoje dividido entre Zimbábio e Zâmbia. E aqui ele cita alguns dos métodos que eles utilizaram, que ele utilizou, né? Para poder dividir e controlar essa situação. E eu vejo bem no caso do Mandela, né? Foi a penetração tripla na política, na educação e no jornalismo. Segundo, foi o recrutamento de homens de grandes habilidades ligados com grandes alianças matrimoniais ou progratidões de títulos ou posição de poder. E o terceiro, influência de políticas públicas para assumir posições de poder, sempre atraindo a menor atenção possível do público, né? No caso, ter essa polarização em cima do Mandela é justamente para poder tirar o foco dos recursos naturais do país, dos problemas do país, da região, né? Cria aquele mito, vem com aquela baboseira lá de multiculturalismo, de que eles são o máximo, que eles são as melhores pessoas que existem no mundo, enquanto os verdadeiros problemas, os conflitos que existem, as mortes, os diamantes de sangue são ocultados, né? Por essa grande imagem que é criada, né? É verdade. É horrível tudo isso, sabe? Isso realmente me choca. me choca ver como é que se pode cultuar um demônio desse, entendeu? E as vítimas dele, ninguém chora, né? É, nunca ninguém vai saber quem são eles, né? Não, são anônimos, né? A África, se as pessoas não se importam com as vítimas aqui da Colômbia, que é aqui do nosso lado, vão se importar com as vítimas da FAC, que está do outro lado do continente? Graça, não se importa do Brasil, né? Ontem estava vendo que na linha vermelha no Rio de Janeiro mataram uma engenheira química que estava indo para o litoral passar um final de semana de descanso. Um bando de vagabundo terrorista traficante lá invadiu a pista, deu um tiro de fuzil, matou ela, acabou. Por nada. Então, aqui no Brasil, a gente já está em Guerra Civil, né? Já. Já, mas tem a Copa, né? Tem as eleições ano que vem, então o povo gosta do pão e circo e está aí se divertindo com isso. Ninguém desgruda os olhos da televisão. Ontem mesmo que a FIFA foi marcar... Sei lá como é que chama essa propriedade. A votação dos times e é bem peculiar porque a última Copa foi na África do Sul, agora veio para cá. Então, esses modelos de Mandela, depois foram transplantados para Lula, Dilma, o que quer que seja que tenha no mundo, né? São modelos mesmo, né? Modelos demoníacos que eles colocam para comandar esses subpaíses que são subpaíses, né? Porque não tem nenhuma independência, nenhuma autodeterminação, né? E fica aberto para poder ser explorado por essas potências metacapitalistas, né? Uma coisa que é interessante nessa questão desses modelos aí são justamente os arquétipos de quase santos, né? Messias, políticos, assim, que eu... Até pegando o gancho de uma coisa muito importante que o José falou ali que é a questão de que os fatos, que a divulgação de fatos gera novos fatos, né? Isso aí é interessante para ver como a mídia cria esse tipo de coisa porque é a partir daí que ela vai construir uma nova realidade, né? Porque se você não consegue mudar a realidade, você muda a imagem que as pessoas têm da realidade. Isso dá para mudar, né? Então, é a parte onde acontece justamente a manipulação da mídia, né? É, o projeto é no imaginário, né? Exato. O imaginário é que conduz muita coisa que acontece, que as pessoas fazem a reação das pessoas. Então, você consegue controlar a reação das pessoas através do imaginário. Reações às expectativas, os sonhos, né? Etc. E à medida em que essas informações falsas vão se repetindo e se multiplicando, daqui a dez anos, toda essa geração que está ouvindo isso hoje vai acreditar piamente e é capaz até de discutir com você e tentar provar que você que está errado, né? Ah, isso vai virar uma fé inabalável, né? Vai até virar uma coisa pior até que o islamismo, né? Com certeza vão criar até radicais da nova seita criada em torno da figura do Nelson Mandela, né? É, porque à medida que a credibilidade cai, inclusive, com a divulgação da verdade, né? Quando a divulgação da verdade insiste, a mentira precisa ficar mais forte, ela se torna uma coisa neurótica mesmo, ela precisa afirmar não mais a verdade, a veracidade, mas a autoridade, né? Então, é por isso que justamente quando acontecem manipulações muito grandes, mentiras históricas muito grandes, é que essas mentiras são contadas de forma mais fanática, né? É, e é um negócio tão esquizofrênico, tão louco, que é tanta mentira que as pessoas sabem até que é mentira, mas elas preferem ficar na mentira do que na verdade, porque vai doer mais aceitar a verdade, né? Então, a mentira se torna algo que é um conforto até, né? Exato. E aí entra até a questão da espiral do silêncio, né? Se ninguém está falando esse conforto, justamente tem ninguém falando. E aí você tem que se conformar com a... Se conformar, não. É se adaptar, se adequar à opinião pública. Esse é o problema da opinião pública e é muito sério, né? As pessoas acham que precisam estar em conformidade com ele, precisam saber o que está se dizendo, o que está se pensando e não se preocupam com o que é a realidade, com o que realmente aconteceu, com o que realmente acontece. as pessoas, elas raciocinam, né? Por imagens, por simples. Então, eles fabricam toda a história retroativamente. Ou seja, qual é a imagem que as pessoas têm do Mandela, né? Como um sujeito que ficou lá 20 anos na cadeia. 27 anos na cadeia de forma totalmente injustificada, porque estava combatendo o Apartheid. Esse é o símbolo retroativo que serve para inocentá-lo retroativamente. Toda a lista de crimes dele não existe mais. Todas as conexões dele, né? Somem. E é interessante para essa elite globalista que seja assim, porque ele acaba se tornando um símbolo justamente das causas que eles querem colocar, né? É um símbolo aglutinador, né? Daquilo, né? Não o líder, né? Exatamente. Vocês já esqueceram do Nelson Mandela, gente? Que também foi feito do nada, da noite para o dia. O sujeito estava na cadeia, foi tirado da cadeia e três meses depois e estava na presidência da República. Quem tirou o cara da cadeia? Foi o Nelson Rockefeller, porque Nelson Rockefeller queria a concessão das minas de diamante da África do Sul, as quais eram propriedade do governo. Ele disputava essas minas há décadas e aquilo era monopólio do Estado. Não podia. Daí, tira o Nelson Mandela da cadeia, bota o sujeito da presidente, diz, marco histórico, presidente negro, blá, 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 toma lá a concessão da mina de diamante. Foi isso. A missão histórica do Nelson Mandela foi dar a concessão do diamante para o Nelson Rockefeller e depois foi para casa. Não fez nada. O governo absolutamente mediu que bobo fosse lá só para fazer isso. Quando é que vocês vão deixar de ser bobo, gente? Essa semana aconteceu dois negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, esse professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. Apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também joga para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora, a pregação de genocídio se tornou um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o senhor Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do Apartheid. E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para a grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou eloco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo a mentira, a difamação, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha sociedade, tinha parceria com essas filmes, o diamante, não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e dos trabalhos escravos durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o primo Nobel da Paz, meu Deus do céu. Bom, então encerramos aqui o Metamídia desmistificando o mito do Nelson Mandela. do Nelson Mandela. do Nelson Mandela. Obrigado.